Oi, turminha! Vocês estavam aí, né? Hum, hum, a Pro pegou vocês do pulo, hein? Então, turminha, tô passando por aqui pra falar sobre uma coisa muito importante que vocês vão começar a estudar hoje, porque vocês já pegaram as atividades, ok? Ah, a Pro sabe, vocês são, ó, alunos tops. Deixa eu falar uma coisa. A Pro vê que conversa rapidinho sobre o coronavírus. Vocês sabem o que é o coronavírus? Hã? Hã? Ah! Ó, vocês são muito espertos, é isso mesmo. O coronavírus é um vírus ruim que deixa a gente bem doente, bem doente mesmo, né? E todo o país, todo mundo está ficando bem, bem, bem esperto no que nós podemos fazer pra prevenir o coronavírus. Vocês sabem o que nós temos que fazer pra não pegar o coronavírus? Hã? E o que mais? Não tô ouvindo, a Pro também, peraí. Quê? Ah, é isso mesmo. Nós temos que usar a máscara. Quando vamos sair, nós temos que usar a máscara, sempre. Nós temos que passar álcool em gel nas mãos, sempre. Fazer a limpeza com álcool gel nas mãos, quando estamos fora de casa, né? Às vezes não é possível lavarmos as mãozinhas com sabonete, né? Aí é preciso usar o álcool gel. Ah, o melhor que o álcool gel, sabe o que é? Quando nós estamos em casa, lavar sempre as mãos com um sabonete. Combinado? Então, essas são coisas importantes que nós podemos fazer para prevenir o coronavírus. Agora eu vou falar rapidinho com vocês sobre uma coisa que está ligadinha a essa. Sabe qual é? É a higiene, sim. E vocês sabem? Eu quero ver se vocês sabem para que nós usamos esses produtos, ó. Para que a gente usa isso? Hã? Para quê? Ah, para tomar o banho. Então, nós precisamos tomar o banho com sabonete para ficar bem limpinhos, né? Para tirar todas as bactérias e as células mortas do nosso corpo, né? Nós usamos o xampu para lavar os carros. Hã? Isso! Os cabelos! E tem algo muito importante. Nós usamos o quê? Hã? Para quê? Muito bem! A pasta e a escova para escovar os dentes, que também faz parte da higiene pessoal. É muito importante escovar os dentes, porque nos dentes ficam a sujeirinha da comida que a gente come. Então, elas ficam lá enroscadinhas, lá nos nossos dentinhos. E para deixar os limpinhos, nós precisamos da super, ultra, power, escova de, 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 dentes, ó. Vocês são top, aluninhos. Vocês são férias, hein? Tô gostando de ver. Ah, e precisamos pentear todos os dias os... Certo? Hum, a Pro passou rapidinho para deixar esse recadinho aqui para vocês. Um beijo. Coração que a minha Pro tá morrendo de saudade. Coração que a minha Pro, tá morrendo de saudade, 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 tá morrendo de saudade. Obrigado.